Música Ó, Beatriz, Jade e Doutora Del, tudo negativado. Bora pra festa! Música Então é isso, pessoal. Deixa aqui seu comentário. Veja também os outros vídeos aqui no canal, que tá aqui no finalzinho desse. E é isso aí. Se tiver mais alguma novidade, estou postando aqui. Um grande abraço e até a próxima! Se Deus quiser. Música